A manga é uma fruta tradicional na alimentação do nordestino e adivinha, estamos na estação da manga. Em Apodi, quase todas as árvores da cidade são mangueiras. Em Apodi, a cada 10 pés de árvores que se encontram nas ruas, 8 são de manga. Uma das frutas mais saborosas que muitos adoram consumir de várias maneiras. Já na feira livre de Apodi, a manga é bastante procurada pelo consumidor. E nessa época, quando a safra começa, a demanda aumenta ainda mais. Aqui na nossa região, a manga é uma das frutas mais tradicionais e consumida pelas pessoas. E é nesta época do ano, quando a safra começa, que aqui no município de Apodi, por onde você anda, você encontra um pé desse fruto assim, bem carregado. A manga também oferece vantagens que podem ajudar na saúde de quem consome. Além de muito saborosa, a manga contém vários benefícios, né? Ela é antioxidante, contém fibras e vitaminas. Aqui no meu prédio, no meu comércio, não pode faltar manga nessa época, porque é uma das frutas mais procuradas. Bastante por quê? Por causa do sabor, o preço e a qualidade, né? Não pode faltar. Não pode faltar.